Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vitamina da juventude, a vitamina que ajuda a evitar os cabelos brancos. Isso tudo eu vi no vídeo do doutor Dayan Siebras e doutor Peter Liu. E como eu estou querendo evitar os cabelos brancos e também eu já estou com um pouco, começou a nascer uns cabelinhos, uns fiozinhos brancos bem aqui. Aqui também tem um fio branco, por aqui assim ó. Então eu comecei a fazer o tratamento com o ácido fólico. Eu já até mostrei aqui para vocês no canal, só que o ácido fólico que eu estava tomando, que o doutor Peter Liu indicou, endofolin, ele tem lactose e eu tenho intolerância à lactose. Então eu estava tomando ele e eu comecei a sentir bastante desconforto na barriga. Fui olhar as vitaminas que eu estava tomando e vi que esse endofolin aqui tem a lactose. Então eu parei com ele, né? Meu esposo que está tomando ele. E eu comprei outro para fazer o tratamento, né? Porque eu vi nos comentários, eu também sou dessas, tá? Eu também assisto o vídeo, na maioria das vezes, lendo também os comentários. Eu gosto de fazer isso. No comentário lá do vídeo, não sei se foi do doutor Dayan ou se foi do doutor Peter, teve uma senhora que comentou, ela disse assim que ela tem 70 anos e o cabelo dela começou a voltar à cor natural e ela começou o tratamento fazia 7 meses e os fios dela começaram a ficar escuros, a escurecer. Então eu achei muito interessante. Falei, não, eu vou comprar para mim, né? O ácido fólico. Porque o ácido fólico não é só para grávida, né? Que é conhecido aí quando as mulheres estão grávidas. O que para as grávidas? Que ele evita aquela doença lábio neporino, uma coisa assim. Ele evita a má formação do feto, né? Da formação do tubo neural e também ele trabalha na síntese da reparação do DNA, divisão do crescimento celular. Ele também atua na saúde vascular, no sistema nervoso, é bom para o cérebro. Ele também aumenta o sistema imunológico. Ele é bom para a pele, para o cabelo, para as unhas. Então, ele é bom para muita coisa. Ele é encontrado nos alimentos verdes escuros. Em alguns alimentos, eu vou pesquisar melhor para descobrir quais são os outros alimentos que eles são, que tem o ácido fólico, né? O ácido fólico, na verdade, que é esse, foi criado pela medicina. O folato ocorre naturalmente nos alimentos. O ácido fólico é a forma sintética do folato usado pela medicina, né? Na forma que eles criaram o ácido fólico, que o nosso organismo vai transformar esse ácido fólico em metilfolato. Quem tem uma doença chamada, deixa eu ler aqui, porque é um nome, nem sei se eu vou falar certo, metileno-treta-hidrofolato-redutase. Uma coisa assim, quem tem essa doença, nasce com essa deficiência, né? Não consegue transformar o ácido fólico em metilfolato. E aí, por isso que a pessoa toma o ácido fólico e não faz efeito nenhum, né? Tem que fazer um exame de sangue para poder descobrir se a pessoa tem essa deficiência. E, meninas, dito tudo isso, que são coisas importantes para o nosso conhecimento, né? Que eu estou só transmitindo, que eu aprendi no vídeo do doutor. Então, vamos lá para a forma prática, né? Do que eu estou fazendo. Eu comprei esse aqui, ó, Pravipu, que é o suplemento, ele é metilfolato de cálcio e metilcobalamina, tá? Meninas, como o ácido fólico, ele tem lactose, eu procurei, encontrei esse aqui, que é o metilfolato. Já é a forma, né, que o organismo vai absorver, não vai precisar trabalhar para transformar ele em metilfolato. Ele já é o metilfolato junto com o metil, a metilcobalamina, que é a vitamina B12, né? E eu comprei essa daqui também, ó, que é a vitamina B12, separado. B12 e B6. Eu já tomei quase uma cartela toda, tá faltando só três comprimidos para eu terminar. Eu não posso dizer assim para vocês, ah, eu já estou vendo o resultado. Meninas, não é assim, tá? O resultado vai vir com o tempo. Igual eu li no comentário daquela senhora, ela teve um resultado com sete meses de tratamento. Então, isso é um processo, né? E o meu cabelo começou a ficar branco tem pouco tempo. Começou bem aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um cabelo branco, ó, bem aqui. Então, meninas, começou a ficar branco. É muito cedo ainda para eu falar para vocês que eu estou vendo o resultado. Eu acho que para poder dizer que eu estou vendo algum resultado, eu posso dizer assim. Não apareceu novos cabelos brancos, porque começou assim, fez assim, ó, bum! Deu um bum, né? E aí começou a explodir cabelos brancos. Bem aqui, começou a nascer vários, pequenininhos. Aí, por aqui também tem um fio grande. Eu fiquei caramba, né? E aí, meninas, quando eu comecei o tratamento, eu vi que parou de nascer. Então, está dando certo, né? Eu vou continuar. Eu já estou com a cartela aqui fechada, ó. Essa daqui está fechada. Que eu vou continuar o tratamento. Mas outra coisa, meninas, que eu vou fazer, estou fazendo uma vez a semana no cabelo. Que eu descobri no vídeo da Juliana, não, Julia Dorman, né? O Cabelos de Rainha, mais conhecido como Cabelos de Rainha, no canal dela. Ela dá muitas dicas, né? E eu descobri que o óleo de alecrim, ele faz, ele ajuda no crescimento. Ele ajuda também a evitar cabelos brancos e tratar cabelos brancos. Por quê? Porque ele aumenta a circulação aqui do couro cabeludo. Eu tenho esse óleo de alecrim aqui, ó. Que eu mesmo fiz. Eu já ensinei no canal. Duas receitas de... Duas maneiras diferentes de fazer o óleo de alecrim, tá bom? Eu vou deixar pra vocês verem. E ele é muito bom, muito cheiroso. Um cheiro maravilhoso. Ele serve pra muita coisa. Pra pele em geral, tratamento, celulite, esfria. Ele é muito bom. E o que eu fiz, né? Uma loucura, loucura de... De colocar o alecrim, né? Aqui no YouTube tem muita receita falando pro cabelo crescer, evitar a queda do cabelo e também tratar caspas, o alecrim. E eles indicam colocar dentro do shampoo. Olha aqui. Eu coloquei o alecrim verde dentro do shampoo e ele tá soltando a tinta dele porque o shampoo não era tão amarelo. Ele tá ficando mais amarelado, ó. E esse shampoo aqui é um shampoo detox, né? Que não pode usar tanto também porque ele faz uma limpeza boa no cabelo. Eu vou colocar o alecrim também no outro shampoo que eu tô usando diariamente, né? Pra poder usar mais vezes ainda. Eu tô pensando de fazer um tônico com o alecrim pra passar. Porque passar o óleo, eu vi que dá resultado. Passar o óleo bem no cabelo branco, eu vi que começou a melhorar mais. Assim, a cor dele começou a ficar diferente. Só que, meninas, a minha raiz já é super mega oleosa. Eu tenho que lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Ou então intercalar com o shampoo saceco. Que eu já fiz a resenha de vários shampoos saceco aqui no canal, tá? Se eu ficar usando óleo, né? Muito óleo aqui, vai acabar... É... Como é que fala? Deixando meu cabelo mais oleoso. Aí eu fiz o teste. Eu vi que deu uma melhorada. Só que eu parei, né? Eu vou tentar fazer assim, passar pelo menos uma vez na semana o óleo aqui na raiz do cabelo. Bem aqui pra fazer o tratamento, né? Que eu tô usando mais aqui nas pontas, ó. Comecei a fazer um tratamento semana passada. Assim, de deixar o óleo 24 horas no cabelo. 42 horas no cabelo pra fazer um efeito. E eu vi que fez muita diferença. Eu aprendi isso no canal da Júlia, né? Júlia. O cheiro do shampoo ficou bem, assim, mais gostoso ainda, ó. Meninas, essas são as dicas que eu trouxe pra vocês. Meninas e meninos que estão querendo também fazer alguma coisa pra evitar e até tratar. Tem um outro também, um outro produto que eu conheço há muito tempo, que ajuda a deixar o cabelo, voltar o cabelo à cor natural. Chama Pepilon. Não sei se eu compro dele, porque eu não achei também ele aqui, mas o que eu comprar pra mim, pra eu usar, pra evitar, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, menina, deixa o seu like aí, menino também, deixa o seu like aí, tá bom? Um beijo pra vocês e até os próximos. Tchau!